MÚSICA É isto mesmo, o Munga acusa o governo de legalizar a corrupção com a aprovação do Decreto nº 69-2021. Foi com bastante preocupação que a Associação Munga tomou conhecimento da aprovação do Decreto Presidencial nº 69-2021 sobre o regime de compartilhação atribuída aos órgãos de administração da justiça pelos ativos financeiros e não financeiros por ser recuperados. Nos termos do referido decreto, mais precisamente no seu artigo 3º, estatui-se que 1. Por todos os ativos recuperados pelos órgãos de administração da justiça e perdidos a favor do Estado, é atribuída uma compartilhação de 10% do valor líquido do ativo recuperado determinado pela sua natureza e respectivo preço de mercado. 2. A compartilhação referida no número anterior é repartida por dois órgãos de administração da justiça, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e os tribunais. 3. Quando o ativo recuperado for declarado perdido a favor do Estado, mediante decisão condenatória, a corrupção constitui um dos graves problemas com os quais Angola se depara, a julgar pela sua institucionalização em vários setores da vida nacional, permitindo, por via disso, acumulação de riqueza, por parte de um grupo minoritário, o fomento das assimetrias regionais e a inviabilização, de uma forma geral, do crescimento e desenvolvimento do país. Hoje as consequências estão à vista de todos, desde a má qualidade na prestação dos serviços públicos, a fome e a pobreza extrema bem como a violação de uma série de direitos humanos fundamentais. Na verdade, em face do acima transcrito, facilmente se percebe que o setor da magistratura, quer judicial, como a do Ministério Público, não é o único órfão da privação de recursos que tem como causa remota e imediata o fenómeno da corrupção. Nestes termos, a existência deste decreto vem reforçar a desconfiança e falta de transparência no processo de combate à corrupção. Se o combate à corrupção é uma tarefa de todas as forças vivas da sociedade, seria em nosso entender, de bom tom, que se engajasse, sempre que possível, a sociedade civil na discussão relativa aos destinos a dar aos bens e valores recuperados. A homunga, preocupada com tal situação, tem contribuído levando a cabo uma série de ações no âmbito do projeto Corrupção é Crime, que visam sensibilizar a sociedade para os efeitos nefastos deste grande mal. Por essa, razão, somos de opinião que ao se dar ênfase ao regime de comparticipação, cria-se, desnecessariamente, um regime de suspeição e de privilégios injustificados. A não clarificação no referido decreto dos fins a que se destinam a referida afetação de 10%, isto é, se visa colmatar as insuficiências técnicas ou infraestruturais dos órgãos contemplados, ou se, antes pelo contrário, serão repartidos, a título de prémio, entre os magistrados que diretamente intervierem nos referidos processos. Neste último caso, para além de imoral é inaceitável por perpetuar o já crónico tratamento diferenciado existente no país no que respeita à política remuneratória dos funcionários públicos, e pode minar o sacrossante princípio da imparcialidade que deve nortear a atuação dos magistrados. Corre-se, igualmente, o risco de se instituir, como afirmado noutro lugar, uma verdadeira justiça dos justiceiros, em que os interesses de ordem patrimonial, e não os ideais de justiça, determinarão os verditos proferidos pelos órgãos encarregues de administrar a justiça que deve ser, diga-se de passagem, em nome e no interesse do povo. Não se pode falar de justiça ou combate à corrupção, havendo, situações claras de conflitos de interesses. Além de que, mesmo no seio da própria magistratura é por demais notório o desconforto existente em virtude da iminência de o decreto criar privilégios, apenas para alguns magistrados. Os últimos textos, ainda que apócrifos, que têm vindo a circular nas redes sociais e que dão conta de movimentos de certa cúpula da magistratura judicial do nosso país, em, abocanhar certas residenciais de alto padrão, outrora pertencentes a alguns arugidos implicadas em processo da corrupção, é a prova viva e a todos os títulos vergonhosa dos receios superlevantados. Não é, por esta razão, de estranhar a resistência da sociedade civil, da qual somos elementos ativos, quanto à virtuosidade do decreto em análise. São enormes e incontáveis, os desafios que o país, enfrenta. Tal sentimento ganha proeminência em face da grave crise social a que estão voltados muitos dos nossos concidadãos, isto é, a situação de pobreza extrema. Seria, por isso, desejável que, a existir um regime de afetação especial de verbas, estas, em nosso entender, fossem canalizadas, como recomendam as regras básicas de boa gestão, para atender as necessidades mais prementes da população angolana, como é caso, da situação de pobreza extrema em que se encontram vários cidadãos. É por isso, manifestamente compreensível que em face de tal processão, a homonga solicite ao Executivo a revogação do referido decreto em virtude de criar um quadro de desigualdade e privilégios capazes, paradoxalmente, de per si, fomentar o fenómeno que se tenta agora combater, isto é, a corrupção. João Malavindel, diretor, E a família? Agora, o Angola24, eu escrevo aqui também dizendo que Elidio Manuel denuncia a manipulação tendenciosa que associa Camunda News à UNITA, a imagem de Nelito Quick, secretário-provincial da UNITA, em Londra. Em entrevista, a Camunda News foi usada como um título que não terá sido correspondido à verdade dos factos, o que motivou o jornalista e analista político Elidio Manuel a repudiar as informações que circulam nas redes sociais, está entendendo? E é isso mesmo. Segundo, conta Elidio Manuel, à primeira à vista, a imagem parece original, mas a mesma foi objeto de manipulação por parte de laboratórios de serviços de bufaria e arredores que introduziram esta legenda tendenciosa que associa a Camunda News à UNITA. Sem recurso à lupa, acrescentou qualquer observatório, dá facilmente conta que a manipulação visa desacreditar e denegue esse veículo de comunicação que, como se sabe, tem produzido conteúdos informativos plurais e com base no contraditório, ao contrário da mídia pública, sobretudo as TPA 1, 2, 3 e 4, que está a increscentes desacreditos devido às suas excessivas partidais da saúde, à falta de rigor informativo. Para o condutor do programa, o convidado, ao contrário da mídia pública, o Camunda News procura sempre que possível fazer o contraditório, ouvindo as mais diversas vozes, incluindo as do MPLA. Infelizmente, nem sempre tem sido possível encontrar pessoas disponíveis para defender as coisas do partido governante, pela razão que são sobejantes reconhecidas, sendo uma delas a erosão da imagem dos camaradas, disse o livro de Manoel. Associar o Camunda News ao partido Galo Negro, segundo sublinhou, não só revela algum desespero dos promotores desta vil campanha, como não deixa de ser uma tremenda desonestidade intelectual e má fé da parte dos que ajudam a difundir essa mensagem com o objetivo de manipular a opinião pública. A nossa campanha para aprender a família de louco, a família desses gatunos todos continua, os nossos contatos para a parceria divulgação e denúncia estão na descrição de todos os nossos vídeos, criação de opinião que é muito importante e até o próximo vídeo, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga.